A menina é fera demais e vai disputar o pan-americano da categoria lá na República Dominicana, ainda esse mês, viu? Só que ela tá precisando de uma mãozinha. A reportagem é da Michele Rosa. Ela é pequena, mas quando pega uma raquete... Ela mostra-se gigante, porque ela é uma criança tão pequenininha, mas quando o pessoal vê ela na mesa, então ela se torna assim, nossa, que menina, joga muito. O gosto pelo tênis de mesa começou em 2018, vendo a irmã mais velha treinar e competir. Mas foi em 2020 que a Yumi começou a treinar pra valer. De lá pra cá, a garota vem se destacando cada vez mais. As três rodadas mais importantes são essas do brasileiro, essa aqui do Brasil, terceiro, grande. Essa do brasileiro, segundo ela, no Rio. E essa, segundo, brasileiro, maior. Ela reúne algumas características que a atleta de alto nível possui. Poder de alta concentração, boa disciplina no treinamento, ela não tem preguiça de fazer exercício, ela gosta de fazer exercício. Então ela reúne características e fora a inteligência de jogo. Ah, mas basta olhar a Yumi na mesa que a gente percebe essas qualidades, né? E ela mesma faz questão de explicar que existe muita diferença entre treinar e só jogar. E quando você joga, você ganha experiências de outros jogadores. Com tanto talento, técnica e sabedoria, a Yumi foi convocada pela CBT, Confederação Brasileira do Tênis de Mesa, pra participar agora em setembro do Pan-Americano na República Dominicana. Ela já tem um patrocinador que custeou as passagens. Mas, claro, tem as despesas da atleta, que ainda precisam ser pagas. Faltam as despesas de hotéis, inscrições, que são em dólares, então nós precisamos arcar ainda com essas despesas. E pra garantir a vitória, a garota que já é considerada uma atleta de alto rendimento, tá numa rotina que também não é nada fácil. Eu treino de manhã, às duas horas, depois eu vou pra escola, e quando eu chego da escola, treino. Ela joga categoria sub-9, né? Como não tem atletas nesse nível, do nível dela, ela já tá bem forte pra categoria dela, ela foi convocada pra uma categoria acima, que é a sub-11 do Pan-Americano. Não tem sub-9, tem sub-11. Pra Goiás, isso já é um acontecimento, né? Ela é a primeira do feminino goiano, com 9 anos, ser convocada pra um pan-americano. E isso já traz muito orgulho pra gente. Um diamante do estado de Goiás que só precisa de mais incentivos pra continuar brilhando e representando o centro-oeste brasileiro. Yumi, você é um fenômeno, Yumi, você joga demais, menina! Que que é isso? Ela é top mesmo, viu? Ó, é diamante aqui que tem que ser lapidada, hein? E pra ajudar, tá aí o Pix aí na sua tela pra ajudar a Yumi lá pra competição, e ela vai fazer bonito lá, é o CPF, viu? 0, 27, 0, 49, 531, 20, tá em nome da Yasmin R. Yamoto. Joga demais, pode vir aqui pra jogar contra o Marcelo. Marcelão Vidal tá ganhando o povo tudo aqui, né, Moranguinho?